Olá pessoal, então hoje eu vou mostrar a pizza que eu faço, que todo mundo está pedindo, que vem aqui em casa e come, eles eu mando foto, todo mundo pede a receita. Essa pizza eu fiz baseada em vários vídeos no YouTube, cada vídeo eu fui pegar numa dica diferente, aí eu vou ensinar hoje o passo a passo. Aí primeiro os ingredientes aqui. Farinha de trigo, geralmente compra mais barato no mercado, mas uma coisa que eu olho sempre é o tema de proteína, vai ser que tem 5 gramas para cada 50 gramas, e aí que dá 10% de proteína. Geralmente os vídeos que eu vi, recomendo no mínimo 10%. Muitas farinhas de trigo às vezes são mais caras e tem 3 gramas de proteína, então é bom olhar sempre a proteína, quanto maior melhor, porque vai ter mais gosto e ainda mais liga. A gente usa açúcar, duas colheres, fermento seco, esse aqui do anabeto, também a gente usa o mais barato que tiver, é biofilizado, é mais fácil de trabalhar, porque ele é seco. Sal, azeite e água, água morna. No caso aqui são, a receita que eu vou fazer, eu uso duas, uma xícara e meia de água, para 4 xícaras de trigo. Agora vamos começar o primeiro trigo que eu coloco. Eu venho aqui uma bacia, deixa eu tirar uma bacia. São 4 xícaras, e essa receita geralmente rende duas pizzas grandes. 4 xícaras. Aí coloca aqui, eu faço um monte e faço um vulcãozinho, isso é uma dica que eu vi em um dos vídeos. E aí o próximo passo, eu coloco o fermento, abro o fermento. São 10 gramas de fermento seco. Coloco duas colheres de açúcar. Que aí para o fermento crescer, né? A gente vai ter só os açúcares aqui em casa para isso. E aí eu vou colocando água aos poucos. Quem tiver um negócio para virar mais fácil, é melhor. Colocando água aos poucos aqui, para fazer um mingauzinho. O pessoal usa a mão, mas eu prefiro usar a colher, que dá uma meleca na mão. Mas se quiser botar a mão direto, também não tem problema. Vai misturando aqui o açúcar com a levedura. E de novo, a água é morna, para acelerar o crescimento das leveduras, né? Que é o fermento de pão. Tá ficando essa lelequinha aí. Misturando aos poucos. Aí pode ir jogando. E tranquilo, pode jogar água toda. Que é uma xícara e meia de água. Morna. Se faltar água, coloca. Se ficar muito mole, coloca mais farinha. Enfim. Aí agora, depois está misturada aqui a água com a farinha. Eu jogo o sal e também o azeite. Aproveita a mesma colher. A gente coloca uma colher de sal. Se colocar o sal junto com a água, o fermento, você começa... Tem muito sal para o fermento, pode matar o fermento, dependendo da quantidade que joga. Você jogar misturando assim é mais fácil. E agora o azeite. Aqui eu coloco duas colheres de azeite. Esse aqui já está no final, já tem outro ali. Pronto. Aqui são poucos ingredientes. Eles chamam isso aqui de massa pobre. Mas é uma massa boa. Arranhando as coisas, liberando a bancada, que daqui a pouco eu já vou colocá-la na bancada. Às vezes dá para amassar dentro da própria bacia também. Só que é um pouco desconfortável. Misturando bem os ingredientes com a mão. Formar uma massa homogênea. Vou raboando aqui para tirar toda a farinha, a massa, não ficar agarrada. Vai sair toda. Já começa a ficar dando uma cara de massa, de pizza. Bom, aqui já saiu toda a farinha que estava aderida, né? Então já está uma massa bem mais homogênea. Então eu já vou homogenizar ela mais. Então coloco aqui em cima e vai espalhando. O segredo é sempre homogenizar bem. Para o açúcar ficar homogêneo, as bebeduras, cobrir toda a massa. Isso que é importante. Aí vai dobrando aqui com a mão, com o punho, né? Para não machucar os dedos. Fica apertando com o dedo, faz muito mais força. Faz com a palma da mão, que parte de trás, você pega o peso do próprio corpo. E salvando para ficar bem homogênea com a massa. Aqui a gente já vai vendo o glúten, né? Porque essa é a elasticidade da massa que vai dando. Esse é o glúten que faz isso. Quando coloca azeite na massa, também permite esse glúten deslizar na massa. Por isso que é bom colocar azeite. Porque a massa não gruda tanto. Está com a umidade boa. Então uma xícara e meia de água está ótimo. Agora quatro xícaras de trigo. E no lugar do azeite pode ser óleo? Ah, não é muito bom não. O azeite sempre é melhor. Mas se não tiver, também não tem problema não. Pode ser óleo. Mas é preferível usar azeite. Que dá além dessa função dele, da proteína, ele dá sabor também à massa. Bom, já está bem fofinho, bem homogêneo. Está ótimo. Agora o que eu faço aqui agora, como eu falei, que essa massa dá duas pizzas. Aí eu vou cortar ela em duas bolas. Então eu coloco no meio para render duas receitas. Peguei com a faca mesmo. Coloco mais ou menos no meio, né? E corto. Da hora de ter uma balança para saber se realmente é o mesmo tamanho. É que o legal é você ir fazendo bolinhas assim com ele. Deixa uma forma de bola. Nossa, aqui ela está uma morninha por causa da água. Temperatura boa. Vou dobrando ela aqui para fazer uma bolinha mesmo. A hora que crescer, ela já vai crescer na forma dessa bola. Aqui no fundo, tem problema ficar assim. E a bola em cima. E agora, com essa base aí. Coloco azeite para o final. Espalho o azeite. Mostrando aqui no fundo. Com o azeite. Espalho. Coloco a bolinha. Coloco azeite por cima. Esse azeite está no final já. Esse aqui é para a massa não desidratar. E aí, com a bebedura vai crescer com bastante açúcar. Tem o amido do trigo. Proteína. E a água. O ideal era ter uma tampa. Se você tiver uma vasilha com tampa grande, isso é ideal. Vasilha com tampa grande, isso é ideal. É o filme mesmo. Para liberar. CO2. A massa está deslizando lá dentro. É o que eu faço geralmente. Hoje o dia está até quente. Você pode deixar ela fora. Porque ela vai fermentando naturalmente. Mas dia frio, eu ligo o forno um pouquinho e coloco. Vou só uma aquecida no forno. Vou fazer aqui. Aqui, coloquei o forno, como eu falei, só um pouquinho quente. Aí, geralmente, eu coloco um pano aqui para evitar que esse ferrinho aquece, né? Então, para evitar derreter essa vasilha. Coloca e aquece aí dentro. Aí, se quando o dia é frio, eu vou ligando um pouquinho também. Só alguns segundos, só para dar uma temperatura. E agora deixa... O ideal é, no máximo, duas horas. Eu deixo, geralmente, de uma hora a duas horas. Para ela crescer. Ela vai crescer bastante. E aí vai dar a bolha de ar. E aí, depois, aqui, uma hora, duas horas, a gente vai ver como vai ficar a massa. Então, agora já passou quase duas horas. Começou, colocou quatro horas da tarde. E agora vamos ver o tamanho da massa. Como vocês viram, foram duas massas. Essa aqui, eu não vou fazer hoje. Mas aí você pode ver que ela cresceu bem o tamanho. Está com azeite, está com bolhas de ar aqui. E alguns canais que eu vi que eles recomendam é fazer a maturação da pizza, né? Mas aí deixar na geladeira. Se continuar aqui, ela pode começar a ficar ruim, né? Vai digerir muito o amido. E essa a gente vai fazer a pizza dessa aqui hoje. Olha o tamanho como era antes e como ficou, né? E aqui a gente vê também cheio de bolha de ar. A levedura produziu, né? Fica bem fofinha e bem fácil de abrir agora. Só isso. Então, depois da massa da pizza ter crescido por até duas horas, aí a primeira coisa que eu faço é já ligar o forno para pré-aquecer, né? Que ela deve ser assada em alta temperatura. Deixa no máximo aí, no forno, aguentar. Beleza. E agora a gente joga um pouco de farinha de trigo aqui na pancada, na pedra. Não precisa ser muito, só para não grudar. A gente pode ver que ela está cheia de bolha ainda, consegue ver aqui. Está toda aerada, bem levinha. Então a gente escorre aqui. Tentar não deformar muito ela. Coloca aqui, ó. Pronto. Como ela está bem levinha, com a mão mesmo a gente abre a pizza. Aí eu vou apertando no meio, empurrando as bordas. Para tentar fazer uma borda de ar. Caso queira, pode usar o rolo também, mas eu prefiro não usar o rolo. Fica mais... Um desenho mais bonito, assim. Bom dia. Para abrir até o tamanho da forma que a gente tiver. Vou abrir a forma aqui. Aqui. Ela vai ficar dentro da forma, né? A gente vai abrindo ela. De forma mais homogênea. Porque a borda fique bem homogênea. A forma da borda. E essa forma, o número dela é 35. Tirando um pouco de acesso da farinha, também. Não precisa. Aqui já está praticamente o tamanho da forma. Aí no caso aqui, a gente faz. Só dobra. Dobre aqui. Tira acesso da massa. Dá farinha. Coloca ela aqui. Agora a gente abre. Agora a gente vai ajeitar a pizza aqui dentro da forma. Vou empurrando ela aqui para ficar mais fina a massa. E empurra o excesso para a borda. Caso queira fazer uma borda recheada, é só abrir mais essa borda fina. Deixar... Abrir mais. Tem que deixar a borda grossa. Depois trança a borda. Mas aqui a gente não gosta muito de borda recheada, não. Ajeita a borda aqui. A massa aberta. Agora é só rechear. Aqui são os ingredientes. Mussarela. Toda a pizza base é muçarela. A gente vai fazer metade escarola, que já está picada. E a gente coloca um pouco de calabresa também nela. Aqui tem um queijo provolone, que vai ser a outra metade de... É uma pizza de make marguerita. É provolone, queijo, mussarela misturado e tomate. E manjericão aqui da nossa hortinha. E essas coisas a gente sempre coloca depois no final da pizza. Então o primeiro ingrediente é o molho. Vou colocar o molho. Molho pronto mesmo. Caso você queira fazer o molho em casa, tem a vontade. O gosto muito dessa marca de molho grito. Ele vem com tomate, cebola, tudo nele. Marca Rennes famosa, né? O grito já estava aberto, já aproveitando ele. Espalha com a colher. A quantidade é a gosto. Gosta demais, coloca mais. Quem gosta de menos, coloca menos. Quanto mais colocar, mais molhadinha vai ficar na massa também. Quem prefere massa mais seca, coloca menos. O molho. E agora, mussarela. Nossa. Nossa. Quantidade é a gosto. Se a gente colocar muito também em excesso, não fica muito bom não. Fica muito pesada a pizza. Quantidade boa. Agora, provolone aqui na metade da parte que é de provolone com mussarela, né? Tipo uma marguerita, na verdade. Já coloco o tomate aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora a escarola, que a gente gosta bastante. Aqui está a pizza montada, escarola, queijo mussarela na base, molho, queijo mussarela na base. Aí foi a escarola, depois a calabresa ralada, que ela libera uma gordurinha, né? E aí fica bom, saboroso. E aí? E aí? A escarola, cebola e essa aqui, mussarela, molho, provolone ralado e tomate e cebola no final. Agora a gente vai colocar lá o forno já está quente. Um pouco dessa, acho que a farinha, vamos colocar aqui. Vamos colocar lá embaixo, ainda mais quente mesmo. Geralmente em 15 a 20 minutos ela está pronta, a temperatura máxima. Bom, já deu, passou 15 minutos, a gente acha que é para pôr a pizza, é de olhar. A bordinha está bem douradinha, né? Fica um pouquinho chato de tirar ela aqui. Está bem dourada, escarola. Agora a gente vai colocar os temperinhos, aqui tem um anjericão já seco, né? A gente tirou ali da nossa horta, secou e triturou. Colocar um anjericão. Negócio de pimenta calabresa, aí vai ficar a gosto do freguês. Orégano. E alho torrado. Vamos ver que a borda cresceu bem, né? O ar que estava preso dentro dela. Pimenta do reino. Para finalizar, com uma meio que marguerita, coloca o anjericão fresco, né? Dá mais sabor. Esse anjericão seco também fica bem bom. Dá bastante sabor. Ele começa a ficar até verde novamente, vai hidratando. Mas o fresco é melhor ainda. Tá ótimo. Agora a gente vai partir a pizza. A gente pega aqui. a gente pega aqui. A gente pega aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Embaixo, olha, vou botar uma bolinha de ar, bem assadinha, deliciosa. Aqui agora, bem assadinha, firme. Agora é só comer. Fazendo uma parte difícil agora, que é comer a pizza, né? Hum... Tá bem firme, ó. Tá com uma quantidade de recheio boa, não exagerado. Enfim, o recheio fica a critério de cada um. Deliciado. Bom apetite.